Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos Essa é a estação da CPTM, da linha 13 Jade Esse é o trem da série 2500, esse é o uniforme 512, o 512 né E aqui é o terminal de desembarque dos passageiros com destino ao aeroporto de Guarulhos Que é logo ali Futuramente teremos uma interligação, uma espécie de monotrilho até os terminais Enfim, vamos conhecer um pouco do trem Mostrar aqui para vocês um pouco da série 2500 da CPTM Essa série que foi adquirida lá da China Foi fabricado lá na China Pela CRRC Aqui temos um pouco do mapa do Expresso, aeroporto né Que ele liga o aeroporto de Guarulhos até a estação Luz Passando por Guarulhos Secap, Engenheiro Goulart, Tatuapé, DRAZ e Luz CRRC King Downs e Fang 2019 Mostrar um pouco aqui da cabine do 2500 para vocês Essa é a cabine da série 2500 Comunicação visual Os bancos aí com detalhes em metal Espaço ali para as suas portadoras de necessidades especiais Bagageiro Tem um espaço também Para malas aqui também É o trem mais novo na companhia Até então Vamos ali até o primeiro carro E aproveitar pessoal Eu vou estar lançando hoje Uma série aí com Todos os trens da CPTM A gente vai começar pelo Mais novo Até o mais antigo Então mais novo a série 2500 O próximo vídeo Vou fazer apresentando para vocês O trem da série 9500 8500 E assim Na ordem aí Decrescente Das séries dos trens Das séries mais novas Para as séries mais antigas Que temos aí Operando nas linhas Da companhia Detalhe curioso Aqui desse trem É a existência Que atualmente é isolado De abertura da porta Pelo próprio usuário Mas esse serviço aí Ele não está operacional Esse aqui é considerado O trem mais moderno Da CPTM Tecnologia de ponta Aqui o bagageiro E vamos com a gente Nessa viagem Nesse trem Até a estação da luz Onde lá Vou fazer transferência Para a linha 7 Rubi O pessoal que vem do aeroporto Já estão se habituando Com o trem Vou preservar aqui A imagem dos usuários E é isso pessoal Essa é a série 2500 Da CPTM Do Expresso Aeroporto Da linha 13 Jade Espero que tenham gostado Deixem o like Deixem o like aí Inscrevam-se no canal Não esqueçam aí De ativar o sininho De notificações E nessa nova série No nosso canal Apontando aí Todas Todas as séries De trens Da CPTM Começando Pela série 2500 Espero em breve Estar mostrando Para vocês Detalhes Dos trens De outras séries Boa? E é isso pessoal Não se esqueçam Inscrevam-se no canal Deixem o sininho aí Para não perder Nenhuma Desses Desses nossos Novos vídeos aí Dessa Nova série Do nosso canal Que vai mostrar Para vocês aí Todos os trens Da CPTM Beleza? É isso aí pessoal Obrigado Até a próxima